A satisfação é minha, te encontrar, encontrar o Eduardo, você é um amigo de longa data, já dividimos projetos. Hoje nós vamos contar um bocado de história nossa aqui. Vamos contar algumas coisas. Eu queria tomar a liberdade de te pedir, antes de a gente começar, a gente tirar 30 segundos de homenagem a Mariana Mendonça. Sim. Ficamos órgãos aí da rainha da música sertaneja no Brasil e a comoção é nacional. Sim. Esteve em São Mateus, tenho vários amigos de Vitória que são amigos dela, compositores e tal, que estão sofrendo por esse momento. A gente pode fazer isso? Sim. Então vamos lá. Isso aí, Cláudio. Pois é, muito bacana você também ter lembrado deste momento aí. É importante, né? E aí todos os fãs, as pessoas que gostam do trabalho da Mariana Mendonça, nós deixamos aqui os nossos sinceros desejos de que Deus venha confortar o coração de cada um de vocês. É isso aí. E aí, Cláudio?